Fala aí meu rapaziada tudo de boa galera hoje é a missão da autoescola como vocês já sabem Porém galera o horário é diferente é a noite É a noite, é tarde de dia mas vai ficar a noite já e já cara A gente pega 18 e 19 tá Então aí a gente vai sair de lá de noite mano, de noite mesmo tá O sol já tá baixando Galera chegamos aqui só que tá cedo ainda cara São 5 e 34 pra mochinha lá que eu treino Chegou a ver daí? Que ela é minha mochinha lá Na Factor 125 Fala lá agora a noite, foi um tempinho cara Deixou alguma coisa estranha gente aqui porque fica naquela fila ali Tempo de ficar na fila e o tempo de eu ir embora Entendeu? Vai cair só se trai jeitinho aqui Uh E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá agora Mais um né galera Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá embaçando mano Tá fechado que eu vou embaçar no bagulho Então galera Isso aí já tá de noite Tomando pra casa agora É Um tempinho cara Não dá pra fazer nada praticamente Um tempinho afora Não dá pra fazer nada Só o tempo de ir e voltar Já quase deu o tempo da hora Então é isso aí galera Partiu Mamães Muito obrigado E aí Bem